Senhoras e senhores, vamos para a segunda parte daquele trabalho que envolvia o Rage Park Moss Vou mostrar para vocês o que rolou, porque eu peguei o Cybertech e eu voltei para o Afterlife Porque de certa forma o Nix, ele me passou, se eu notou o trabalho, o Nix que me passou um serviço E quando você faz o serviço inteiro do Nix, você chega nesse trabalho final, o cadáver gelado, o cadáver é assim Então eu vou agora finalizar esse trabalho finalmente entregando para o Nix Quer dizer, eu acho que você pode escolher entregar ou não para o Nix o Cybertech do Rage Park Moss E aí, o Nix, escuta, eu encontrei algo O cadáver de Bart Moss O que mais você encontrou? O cadáver de Alan Turin É, você pode revelar onde você achou, você pode guardar essa informação para si mesmo Eu resolvi não contar para ele onde eu encontrei, porque como eu disse Eu tenho esperança de que alguma expansão te dê a possibilidade de fazer algo com o Rage Park Moss Acaso você não tenha revelado a localização dele E acaso você tenha deixado a, entre aspas, a geladeira, o caixão fechado Não sei, é uma possibilidade muito pequena Mas é, ela existe Então eu vou me agarrar a ela Eu acho que poderia haver alguns vectores mais conhecidos no disco Bom, o Nix é um Netrunner E a gente encontrou o Cybertech do Rage Park Moss E eu falei, deixa eu só me corrigir aqui O Cybertech não estava na cabeça dele Eu confundi na hora o Cybertech com o Chip Cybertech é outra coisa Mas enfim, estava dentro do caixão E agora o Nick O Nix Vai tentar mexer nisso aí O problema é que podem ter os famosos Rabbids do Rage Park Moss dentro desse deck Vocês que assistiram aos vídeos do Law sabem bem o que é um Rabbid Sabe o perigo que é um Rabbid A chance é maior do que 99% Mas vamos lá, ele vai testar Ele vai tentar fuçar essa parada Um ataque de atalho, talvez Não tem nada E o que é injectar uma comandão? Ha! Nós somos verdes Mais um erro Mas deve ser tão fácil como um pão Meu, meu De todas as pessoas, o Bart Moss deveria ter feito melhor E agora eu vou tentar salvar a vida do Nix Que ele está fritando, né? Ah, você vai mexer com o Rage Park Moss, cara É... Você acha que é o que que vai acontecer? Me fala Eu estou tentando salvar a vida do cara Eu tenho que ser rápido E eu não sei o que eu faço Eu estou tentando, sei lá, desconectá-lo Só que ele está travado, tá vendo? O Rage Park Moss não era... Não era menininho, né? O cara era o cara mais foda da parada toda E ele levou muita gente Pra debaixo da terra com ele Quando ele fritou a internet no mundo Você começou a convulsar Lights foram fora Outletes começaram a espirar Então eu matou a poder Eu não sei se existe uma outra possibilidade Pra esse trabalho Em que você consegue acessar o deck Na minha run Na minha jogatina Esse cara quase morreu E o deck foi fritado Tomara que exista a possibilidade De você conseguir acessar o deck Seria muito maneiro Eu gostaria de saber o que tem dentro desse deck Mas... É isso Eu não consegui O Nyx não conseguiu Na minha jogatina Se vocês conseguiram Se tem alguém aqui que conseguiu Deixa no comentário aí Tenta evitar spoiler É só dizer Porra, eu consegui É maneiro Tem um monte de coisa É... Se quiser dar umas dicas Se quiser dar spoiler Dá Mas eu acho que é zoeira Né? Eu acho que é zoeira dar spoiler Mas fica à vontade aí Se alguém conseguiu É... Fazer esse trabalho Quiser... E conseguiu acessar o deck E quiser deixar aqui pra nós O comentário Por favor Eu tenho interesse em saber Beleza? Era isso Esse era o final Muito legal, né? Você encontra o deck Do Rich Bart Moss E mais uma vez Ele quase carrega mais uns Com ele Imagina se tivesse uns 4 5 trilha-redes Tentando acionar O deck dele Não fosse só o Nick Se tivesse um time ali O time inteiro Teria sido fritado Se o V Se a gente, né? O V não tá lá O cara ia morrer, brother Incrível, né? O Rich Bart Moss é... É... Casca grossa mesmo Mas pessoal Era isso Um abração pra vocês Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau